Bom dia rapaziada, como é que vocês estão? Vamos começar os trabalhos 5h34 da manhã Não trabalhei ontem, o tempo ficou muito ruim Então vamos conversar o dia de ontem, valeu? Tamo junto aí, vou trazer um videozinho de ganhos pra vocês Como vocês puderam ver, 5h34, vou começar agora Como eu disse também, ontem eu não trabalhei Tentei trabalhar, mas estava impossível de andar de carro Muito engarrafamento, aí voltei pra casa Isso à noite, porque durante o dia eu consegui trabalhar E é isso aí, vou trazer um video de ganhos aí pra vocês Hoje é sábado, vamos ver quanto a gente consegue fazer Valeu rapaziada, acompanha até o final aí, um forte abraço Meus amigos, peguei uma corrida Pra Barra da Tijuca, no Hospital Vitória Deu 50 e poucos reais Tô aqui parado agora São 5h para 7h 7h é a troca de turno dos hospitais, né? Geralmente É isso que a gente tem que saber As trocas de turno, essas coisas É rapaziada, são 9h 9h13 exatamente Tô com 150 reais Mas Deu uma parada de tocar Deu uma parada, vamos ver Que tá tocando aqui É só a cracudinha, mano Quero não Cracudinha eu quero não Vamos ver, né? Tô na Barra da Tijuca Tô na Barra da Tijuca Tô com destino lá pra Santa Cruz Pra tentar pegar as longas Tamo junto Meus amigos, agora são 10h28 Tô indo Tô indo pra cima Tô indo com tudo Tô indo com força Né? Mirando só as corridas longas Corridas longas Acabei de aceitar uma daqui da Tijuca Por recreio dos bandeirantes Partiu, vamos que vamos Rapaziada, parei agora pra abastecer São meio-dia e 35 Completei de manhã Deu 60 reais Vou mostrar pra vocês Quanto eu tô fazendo De quilômetros E money Olha lá, andei 232 km Vamos lá, gente Uber 224 99 91 Meio-dia e 36 Vamos continuar Vamos pra cima Vamos com força Tamo junto Rapaziada, vamos pro terceiro abastecimento aí Eu quis completar logo Por quê? Já vai dar a hora do rush aí Horário das 6 horas Que é o horário do pico lá da Zona Sul Então não quero parar pra abastecer Vamos ver quanto pai tá por enquanto Estou com 486 na Uber Com 9 viagens E na 9 e 9 Eu continuo com os mesmos 90 Eu não consegui fazer mais corrida nenhuma na 9 e 9 Eu sou daquela, pessoal Eu fico com os dois online Olha lá Aparecer aqui 91 ainda Eu fico com os dois online O que aparecer primeiro eu pego Valeu, rapaziada Tô empolgado Tô indo pra cima Tô indo com tudo Vou conseguir fazer uma boa grana hoje Acompanhe até o final, hein? Tamo junto Aí, meus amigos Uber 749 Deu limite de horas alcançado Não consigo mais ficar online na Uber Então agora só vou ficar a 9 e 9 Vou sair dos 90 reais Até que enfim E olha a hora 9 e meia Falta mais um pouquinho pra minha meta pessoal Fazer de tudo aí pra bater Meus amigos Rapaz Foi difícil Mas consegui Meta pessoal de mil reais Concluída Acabei de terminar Confesso pra vocês que Muito cansativo Pelos últimos 100 reais Que meus amigos Poxa Pintava corrida longa Mas não pintava as cracudinhas Que faltava só 20 reais Aí pintava corrida de 60 De 70 Ia doido pra ir embora Né Rodar só na 9 e 9 É muito ruim Eu não gosto Então foi muito difícil Um tampão parado Nossa Os últimos 100 reais Foram tensos Foram horríveis Foi Umas 6 horas aí Pra fazer 100 reais Foi muito ruim De verdade Mas graças a Deus Consegui bater a minha meta pessoal Aí de mil reais Há muito tempo que eu não fazia esse valor E hoje eu falei pra minha esposa Eu falei Olha só Vou voltar pra casa Quando eu fizer os mil Ela tá toda hora me ligando Coitada Não fica só nas minhas palavras Vou mostrar pra vocês aí Os valores Tamo junto gente Não esquece De se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo Tamo junto Obrigado a você que assistiu até aqui Fique aí Que agora eu vou mostrar os ganhos Por etapas Abraço Vamos lá meus amigos Hoje domingo Como vocês podem ver Já é domingo 2 horas da manhã Né Então aqui ó Domingo Eu fiz 3 corridas Na madrugada 3 corridas No total de 63 reais E 29 centavos Ontem que foi sábado Eu fiz 1, 2, 3 corridas No total de 144 reais e 63 centavos Isso foi da 9,9 Tem que juntar os 2 dias Pra ver Quanto foi da 9,9 Agora vamos lá Na Uber A Uber é bem mais fácil Tudo junto Que a 9,9 Vira meia noite A Uber vira 4 horas da manhã Então ainda tá aqui ó Uber 749 E 63 centavos Vou mostrar pra vocês aqui Olha aí as corridas aí ó Corrida por corrida Bem tranquilo Bem de boa Muita corrida né gente Graças a Deus Uma coisa que eu tô vendo aqui Ninguém deixou caixinha A gente fica mal acostumado com caixinha Pelo amor de Deus Aqui vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Tá acabado Até aqui ó Até aqui Olha rapaziada E da InDrive Como eu não tenho nesse telefone aqui Tá nesse que eu tô gravando Eu vou deixar o print aí Lembrando que de GNV Eu coloquei 200 reais Valeu rapaziada Deu um total aí De 1.005 reais Tamo junto gente Forte abraço Fiquem com Deus Mais uma vez obrigado Se você assistiu até aqui E não se esqueça De se inscrever no canal Que vai me ajudar muito Forte abraço Fiquem com Deus E vida que segue Amanhã tem mais Tchau 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 Tchau